Vamos parar de fazer a finalização, pessoal, durante vai ser 20 minutos, treina a finalização que você gostar de fazer, qualquer arma que você goste, pode estar à vontade, eu vou mostrar uma bem simples, essa daqui também é a típica finalização que pega toda hora, funciona com todas as faixas, a gente só precisa saber que foi certinho, lembra que a gente fez um drill todo e caiu aqui, beleza? Tá acompanhando, não vou repetir de novo o mesmo drill, mão de cima, eu vou dobrar agora e vou apertar aqui, por que vou dobrar? Porque aqui a pegada fica mais fácil de estourar, quando eu faço isso tem muito mais volume, então seguro com mais pegada, tem mais pano para me segurar, é muito mais difícil quebrar, tá? Agora, assim, ele deve, ele deve, não tem problema nenhum não, só não pode essas extremidades aqui, manga e calça, que você não pode colocar sua pegada aqui dentro, não pode, não pode, tá? Na verdade, você não pode, dentro do seu adversário, você não, é por fora, é, do jeito que a fruta está fazendo aí, assim, lá na calça, não vejo a forma, tá? Mas aqui dentro é normal, pode colocar o dedão, não tem problema nenhum, tá bom? A pegada que eu posso fazer dentro é da minha manga, da minha, da minha eu posso, da minha, da dele não, nem da minha, nem da calça dele, nem nada, tá bom? Então, olha lá, dobrei, criei um volume maior, tem muito mais pano para mim pegar, agora outra pegada vem aqui, o que eu vou fazer? A gente vai apertar as duas carotinas, olha aí, como é que eu guardei? Minha manga ficou em outro nível, se você ensinou, né? Essas duas beias que passam aqui na lateral do pescoço, elas jogam sangue para o cérebro, se a gente corta isso aí, o cara para de, 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 oxigenar, se você tá certo? Oxigenar, e aí ele acaba apagando, tá? Então, eu vou puxar para o lado e uma para baixo, os primeiros caráteres dele, tá? Para dar uma pressão maior, é eu passar a perna aqui por cima, quando eu passo a perna por cima a pressão fica muito justa, muito justa mesmo, tá? Mas nem sempre dá para a gente passar a perna com facilidade, então a gente vai treinar de uma forma, qual é? Quando o cara cai assim, tá certo? Então, ó, o lado de cima é sempre o lado que eu vou passar a perna, a minha perna vem, ó, entra, como se fosse fazendo um gancho, agora eu vou chutar e vou retirar, vou botar de novo aqui, ó. Então, ó, tô aqui, entra de gancho, ó, chuta e puxa, tá? Agora olha só o detalhe que a gente vai fazer aqui, ó, põe ele em cima de onde, gente, para subir? O meu cotovelo, eu tô confortável, agora eu venho, deslizo, trago ali para cima de mim, passo a perna, puxo para o lado, puxo para baixo, já tá pegando, tá? Só esse estangulamento...